E aí pessoal do canal do seu José, o Pipoco dos Cartões, o mais estourado do Brasil Novidade pessoal, ó, urgente, chegou no e-mail do Pipoco e deve ter chegado no seu também Olha sua caixa de e-mail de entrada, notícia boa né, reclamação, botei um patroa no banco pan Olha o que chegou pra mim pessoal, fique de olho nos seus e-mail aí Quem sabe também se você aí não foi aprovado, porque pessoal Eles se arrependeram, ó, vamos ler, vamos ler aqui, ó Olá, tudo bem? Darfite Banco Pan, né, tem como prioridade relacionamento com seus clientes Por isso pedimos desculpa pelo ocorrido Revisamos sua solicitação e aprovamos seu Darfite Card E ele já está em produção e chegará em seu endereço no próximo dia A partir da próxima semana você poderá consultar informação no seu Darfite Card do app Banco Pan É o Pipoco mais estourado do Brasil Pessoal, não é Pi, é Card Pipoca, é Pipoco dos Cartões Não se confunda o nome, tem YouTube aí se confundindo Mas aqui é assim pessoal, é notícia em cima da hora, informação e tudo de bom no canal do Pipoco Quem conhece sabe, e-mail chegou agora, 3 horas e 18 minutos A hora que o vídeo está gravado, sendo gravado Então pessoal, vai olhar lá o seu lá Darfite agora aprovando todo mundo Já recebi já vários prints aqui no privado De pessoas recebendo esse mesmo e-mail E o Pipoco sempre sai da frente Com novidade e tudo mais Porque aqui é assim pessoal O intuito do nosso canal é ajudar o próximo Porque junto, somos mais forte É o Pipoco dos Cartões mais estourado do Brasil Se inscreva, ativa o sininho Compartilhe o vídeo do Pipoco Porque aqui agora é só manteiga na venta do gato Ó, clica aqui Tá só brilhando pessoal Eu vou clicar E a manteiga vai pra venta do gato Olha aí pessoal Olha Data Fit Card Aprovado o Pipoco dos Cartões É isso aí pessoal Vocês que recebeu esse e-mail aí Comentem o vídeo Como é que está a situação de vocês Banco Pão volta atrás E aprova aí Vários clientes Eu já recebi já fora esse Esse é o meu pessoal Tá certo? Esse é o próprio aqui Ó Tá certo? Atualizado em 21 de setembro De 2020 Às 3 horas E 18 minutos Né? E diz 15 horas e 18 minutos Então veja o seu aí Se você está recebendo esse e-mail Agora sim Fui aprovado de verdade É o Pipoco dos Cartões Pessoal Comenta o seu aí Veja como é que está a sua situação Veja seu e-mail primeiro E pronto Compartilha esse vídeo Em todas as redes sociais Do Pipoco dos Cartões Tchau pessoal Até o próximo vídeo Daqui a pouco tem outro vídeo aí Do Petrobras Tchau pessoal Um alô pra todo mundo aí Que comentou o vídeo Dos 2 mil inscritos Um salve pra toda galerinha Do grupo do WhatsApp E o canal mais estourado Do Brasil Aqui sim Não é Pipoca Card É o Pipoco dos Cartões Para o Brasil Tchau pessoal Boa sorte a todos